A noite do último sábado em Gurupi foi embalada pelo som de artistas locais que foram contemplados pelos editais da lei emergencial Aldi Blenck. Por meio de live realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, se apresentaram os artistas Isaac Rodrigues, Zé Dubai e a dupla Tiago e Gabriel. A live foi realizada no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha e foi transmitida pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Gurupi e também pela emissora CiuTV Canal 19 Band, que é parceira da iniciativa. Ainda serão realizadas mais cinco lives que ocorrerão nos sábados até o dia 26 de junho, com outras 13 atrações. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo de Gurupi, todos os artistas contemplados terão oportunidade de executar seus projetos com a parceria do município. A Secretaria Municipal de Cultura finalizou os pagamentos dos artistas em março deste ano e foram investidos um total de R$ 175 mil e R$ 20 mil e R$ 92, que foram beneficiados pela lei cerca de 35 artistas e espaços de cultura da cidade. Nos próximos sábados ocorrerão novas lives com as apresentações dos demais músicos contemplados. Muito obrigado, viu? Agradecer a Secute pelo apoio, agradecer a nossa prefeita Júlio Nunes, muito obrigado a toda a galera da CiuTV, estamos ao vivo na Band na CiuTV, muito obrigado, viu? Júlio Nunes, muito obrigado.